Com teus olhos me falava que me amava eternamente Que me amava eternamente, com teus olhos me anunciava Meu amor me enganava, quando eu estava ausente Quando eu estava ausente, meu amor me enganava Minha indiví Minha carinhosa, beijar teus Lá que os querida, beijar teus, lá que os querida Minha indiví Minha negosa E dizer que quis Minha linda rosa Tu és linda e feixeira Tu és linda e feixeira Minha indiví Minha negosa Mas eu te amo Minha linda Minha negosa Amém.